Partimos agora para a última etapa do plantio da semente das pastagens, que é a cobrição das sementes. E nós vamos mostrar aquele equipamento que nós fizemos usando apenas pneus velhos e uma aço de madeira velha na fazenda. Olha aí o equipamento funcionando. Esse equipamento foi construído a custo zero, sem um real sequer, usando simplesmente pneus velhos que estavam jogados fora na propriedade e uma aço de madeira velha. Construindo assim um equipamento funcional que vai proporcionar às sementes um ambiente ideal para germinação, protegendo-as do sol e de ataque de pássaros. Desta forma então, nós fechamos o plantio da semente de braquearão aqui nesta propriedade.